Pessoal, vamos falar sobre a sabatina do André Mendonça lá na CCJ do Senado. Finalmente deve acontecer. Vamos entender por quê e o que se espera disso. Essa notícia foi sugerida por Parasita e Estadista Libertário, Flamengo Ancap com Bolsonaro, Cagamba, não tô mais pagando, é gado, que maravilha, gradualista, ansioso e sinistro do STF. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem, tá rolando já um tempão esse negócio. O ministro Marco Aurélio Mello se aposentou em julho desse ano. Já tinha bastante tempo que havia indicação do André Mendonça pra vaga dele no STF e tava se aguardando a sabatina no Senado. E propositalmente, o Columbre falou, vou sentar em cima e sentou em cima mesmo. Tudo indica com a anuência do Pacheco. Ou seja, já era ali, já se via naquele momento uma predisposição de ir contra o presidente, coisa e tal, de barrar essa indicação. O motivo pro pessoal não querer o André Mendonça é principalmente porque é uma disputa pela vaga lá no STF. Tem vários outros candidatos muito mais politicamente alinhados ali com o pessoal, com os políticos, com o pessoal do Senado. E eles querem, lógico, se botar o André Mendonça, não bota os outros. Então eles querem dar uma chance de, queriam negociar alguma coisa pra não colocar o André Mendonça lá no STF. Vocês lembram? O Bolsonaro, logo que assumiu a presidência, havia prometido um ministro terrivelmente evangélico, que no caso é o próprio André Mendonça. Na primeira vaga que se abriu, ele optou por colocar o Nunes Marques, que justamente foi uma indicação política. Isso aí estava lá na época, na decisão, nos acordões que tiveram lá. O Nunes Marques tinha um apoio político maior no caso do que o André Mendonça. Lembra, o André Mendonça já estava no governo nessa época. Ele já poderia ter sido indicado nessa época. Mas aí o Bolsonaro falou, não, essa vaga fica com o Nunes Marques, a segunda eu vou botar o meu candidato evangélico e agora está todo esse problema aí. Pois bem, parece que vai ser marcada essa semana, estão falando em 2 de dezembro, ou seja, na semana que vem, na verdade. Isso aqui é uma mera formalidade, esse tipo de coisa, basicamente, no momento que o cara tirou debaixo da bunda dele, não está mais sentado em cima do processo, o processo anda muito rápido, deve ter até um esforço concentrado lá no Senado para votar essas indicações e coisa e tal, de forma que isso deve acabar passando com uma certa facilidade. Bom, passando eu digo, sendo votado com uma certa facilidade. A questão toda é, tem quem diga que o André Mendonça, que o Alcolumbre, liberou o André Mendonça para votação agora porque ele já conseguiu votos suficientes para barrar a indicação do André Mendonça. Então, se for colocada em votação a nomeação do André Mendonça, ele acabaria sendo preterido, ou seja, o Senado barraria o André Mendonça e forçaria Bolsonaro a escolher um outro ministro. Existem vários outros nomes que são mais interessantes para os senadores, por exemplo, Augusto Aras, mas tem também alguns ministros do STJ, coisas e tal, pessoas mais ligadas a políticos que teriam interesse nessa vaga. E, nesse caso, é o mais provável que Bolsonaro indicasse o Augusto Aras mesmo no lugar do André Mendonça. Veja, é aquilo que eu falei para você, né? Nesse caso, se o Senado negar o André Mendonça, não tem problema. O problema para o Bolsonaro é o seguinte, ele tinha prometido indicar um terrivelmente evangélico. Ele indicou o André Mendonça. Se o Senado bloquear o cara, bom, paciência, o Bolsonaro não pode fazer nada. Realmente, o Senado tem esse poder, então ele pode indicar quem ele quiser lá para o STF. O Augusto Aras seria um bom nome, porque tem mais aceitação no Senado. E melhor, o Bolsonaro não fica desprotegido lá na PGR, porque tem a Lindor Araújo lá, que ele pode nomear também como PGR, que seria ótima também nesse papel. Então, no final das contas, eu não sei se é isso mesmo que está acontecendo, se vão recusar o André Mendonça. E, diga-se de passagem, a recusa ao André Mendonça, em parte, seria não por ele ser evangélico ou coisa e tal, mas porque ele teria sido elogioso com a Lava Jato. A Lava Jato, muito senador ali não gostou, o pessoal ali ainda é da velha política e coisa e tal, muita gente se sentiu atingido pela Lava Jato. Então, no final das contas, o pessoal não gosta muito do André Mendonça por conta disso, pelo fato dele ser favorável à Lava Jato. Então, vamos ver como é que vai acontecer isso daí. Mas veja, eu lembro para vocês que os votos para indicação do STF são secretos. Ninguém sabe em quem vai votar, ninguém sabe quem votou em quem. A verdade é, existem vários senadores que declararam voto ao André Mendonça favorável, que disseram que vão votar favorável a ele. ele já teria praticamente o número necessário para garantir a vaga dele no STF, que é a maioria simples. Agora, é aquele negócio, da mesma forma que o Alcolumbre, que os senadores disseram para o Alcolumbre que vão votar contra o André Mendonça, mas da mesma forma eles podem ter dito para o Alcolumbre que votariam contra o André Mendonça e na hora votar a favor. Ninguém fica sabendo quem votou em quem. Então, isso torna a coisa tudo mais difícil. E para o Bolsonaro, como eu falei, é independente. Se ele perder, se o André Mendonça não for indicado, beleza. A imprensa vai fazer um escarcial em cima disso e coisa e tal. Mas, no final das contas, na prática não muda nada. Ele continua indicando uma pessoa que seja de confiança dele. O Augusto Aras deve passar com facilidade, então não teria grandes problemas nisso daí. Enfim, vamos ver se marcam mesmo essa batina e coisa e tal. O nego já está enrolando esse negócio há um tempão. Aparentemente chegaram nisso daí agora. Agora, é bom que seja esse ano ainda. Porque, como eu falei para vocês, ano que vem a coisa toda fica tudo mais complicado nessa história, com questão de eleição e coisa e tal. As coisas todas se complicam muito. E, de qualquer forma, como eu falei para vocês com relação ao Bolsonaro, o fato de ele indicar esse outro nome agora é meio que irrelevante. O pessoal está falando em assegurar essa indicação até a eleição do ano que vem. Ele poderia fazer isso. Na verdade, para o Bolsonaro não faz tanta diferença assim. Porque, pensa bem, seriam duas indicações do Bolsonaro no STF só no mandato dele. Nesse primeiro mandato dele. Se ele ganhar a próxima eleição, ele vai continuar podendo indicar essa cadeira de qualquer forma e mais duas lá também que vai ter no ano que vem. Então, no final das contas, aí sim ele começa a fazer diferença. Começa a ter 4 de 11. Ainda é uma minoria, mas é uma minoria menos insignificante. Ficar só com 2 de 11 não faz diferença nenhuma. 1 de 11, 2 de 11 não muda nada. Então, no final das contas, esse tipo de coisa para o governo, para a direita, para Bolsonaro, não faz diferença. Para nós libertários faz menos diferença ainda. Só mostra isso daí como é esse jogo maluco de pavores e ajudas e não sei o que lá que rola lá em Brasília. No final das contas, isso daí... Mas veja, eu não acho ruim essa briga entre Congresso, Judiciário e Executivo. Na verdade, o meu entendimento é que a democracia deveria funcionar justamente com esse pessoal brigando. Enquanto esse pessoal está brigando entre si, eles estão botando menos no seu cu, entendeu? Eu fico mais preocupado quando está todo mundo unido direitinho, tudo funcionando direitinho, porque aí, meu amigo, quem está se ferrando é você. Então, bom, vamos ver como é que segue isso daí. Tomara que votem logo esse troço. Se aprovarem bem, se não aprovarem também, não faz diferença. E sigamos em frente. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br O link está na descrição do vídeo.